Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Nesse vídeo de hoje, ainda com missão do ano, eu vou trazer para vocês uma das maiores mentiras que contam para vocês na Bolsa de Valores. Eu acho que com certeza algum de vocês já deve ter ouvido assim, vamos ver quais foram as ações que mais caíram, e aí dentre essas a gente vai ter uma das maiores oportunidades de alta nesse próximo ano. Afinal, se a ação caiu 50%, para ela voltar ao patamar anterior, ela precisa subir 100%. Certamente, se você está aí há algum tempinho na Bolsa, você já ouviu essa afirmação e eu vou mostrar que essa afirmação aqui está errada, está completamente errada e eu vou mostrar para vocês nesse vídeo de hoje. Antes disso, curta o vídeo, se inscreva no canal, depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, antes da gente começar, eu queria lembrar para vocês que aqui na descrição do vídeo a gente está falando sobre o desafio do crescimento patrimonial, uma série com três vídeos e provavelmente uma live também, que a gente vai oferecer de forma gratuita para vocês, para vocês conhecerem aquelas, pelo menos ter o racional, daquelas ações mais explosivas, aquelas ações que a gente costuma acertar aí, pelo menos duas ou três daquelas que mais sobem a cada ano que passa. Então, não deixem de aproveitar esse conteúdo gratuito, se inscreve ali embaixo, só vai receber os vídeos quem tiver com o e-mail cadastrado. Bom, vamos começar aqui, eu vou compilhar já a minha tela. Primeiro, o que eu peguei? Peguei todas as ações do Ibovespa, peguei a variação delas aqui em 2019, vocês podem ver que está com o verde aqui e as ações que mais subiram em 2019 no Ibovespa foram JHSF, Qualicorp, o JHSF nem fazia parte do Ibovespa naquela época, mas do Ibovespa desde agora, Qualicorp, Banco Pactual, Petro Rio e Eneva. Essas foram as cinco ações que mais subiram em 2019. Então, a gente vê aqui que em 2020 o Ibovespa subiu ali mais ou menos uns 3%, né? E essas aqui tiveram média de 37% em 2020. Ou seja, investir nas ações que mais subiram foi um grande negócio para vocês. E agora vamos dar uma olhada naquelas que mais caíram, né? Afinal, se as que mais subiram deram resultado muito bom. Mas pode ser que as que mais caíram em 2019 tenham tido um resultado melhor ainda. Mas a gente vê aqui, as que mais caíram em 2019, Cielo, Ultrapare, Embraer, CVC e Braskem. E a gente vê que as cinco continuaram caindo em 2020, tiveram retorno de menos 36%. Então, o que eu quero falar para vocês aqui é o seguinte, se você investiu naquelas que mais subiram em 2019, que talvez todo mundo tenha falado que estava com preço esticado e tudo mais, né? Aquelas coisas, você ainda ganhou 37% de média em 2020, bateu Ibovespa com 34% de alta. Se você investiu nas que mais caíram, você teve uma queda adicional de 36% e você perdeu do Ibovespa por 39%, né? Já que o Ibovespa subiu 3%. Isso serve para vocês perceberem que não é apenas ver quais ações caíram, que são aquelas que vão melhorar, ou quais ações subiram, que são aquelas que vão cair. A tendência é que empresas boas continuem boas e continuem subindo, e a tendência é que empresas ruins continuem ruins. Se vocês não acreditam nisso, eu peguei outros índices também. Eu peguei aqui, índice de... Esse é de Small Caps, índice de Small Caps aqui. Quando a gente bota aqui do maior para o menor, a gente vai ver que as que mais subiram em 2019 foram Banco Pan, Positivo, JHSF, Trisul e Qualicorp. Quando a gente vê aqui o resultado, você vai ver que elas caíram em 2020 13,7%. Foi uma queda maior do que a perda do índice de Small Caps, que teve uma queda também em 2020, o índice de Small Caps perdeu do Ibovespa. E aqui a gente vai ver na queda, aquelas ações que mais caíram em 2019, que faziam parte do índice Small Caps. Menos 10, menos 13, menos 27, menos 42 e menos 70. E eu estou falando de M. Dias Branco, Burger King, CVC, Gafisa e Domo. E você vai ver que as 5 ações caíram também e perderam 38%. Então, quer dizer, mais uma vez, você ter investido naquelas ações que mais subiram, te deu um resultado melhor do que naquelas que mais caíram, novamente. Então, quer dizer, já aconteceu isso com o Ibovespa, já aconteceu isso com o índice Small Caps. Mas você pode ainda não estar convencido. Então, eu peguei outro índice. Então, vamos lá, índice de dividendos agora. Índice de dividendos é um índice que ele acaba sendo um pouco mais controlado. Então, vocês vão ver aqui que em 2019 a gente teve aqui algumas ações que subiram mais de 100%, mas menos do que os outros dois. E quando a gente pega essas ações aqui que mais subiram em 2019, e aí eu estou falando de Qualicorp, Coppel, a outra Coppel, WIS e Romir, a gente tem que, em 2020, elas na média caíram 0,75% ganhando do índice de dividendos. A gente teve aqui a WIS, que teve uma queda muito forte por um motivo óbvio que está acabando o contrato da Caixa, mas não vamos fazer análise nesse vídeo. Vamos pegar única e exclusivamente as 5 que mais subiram contra as 5 que mais caíram. E aí, agora a gente vai ali nas 5 que mais caíram em 2019, que na verdade tem duas altas aqui, porque só 3 ações do índice de dividendos caíram. Então, as 5 que performaram pior, vamos dizer assim, Smiles, Yosp Maximum, Cielo, Banrisul e Semig. E você vê que dessas, 4 delas permanecem aqui dentre as que mais caíram em 2020. E com certeza vai ter um resultado pior. Vamos ver aqui, olha só, quando a gente pega todas elas, tem uma média de menos 26,98%. Então, quer dizer, menos 0,7% naquelas que mais subiram, menos 26,9% naquelas que mais caíram. O que eu quero mostrar nesse vídeo para vocês, é que vale mais a pena, se você não estudar nada, investir naquelas que estão subindo, do que naquelas que estão caindo, se você ficar um ano, por exemplo, com as ações. Esse que é o grande ponto. Então, não tente achar que aquelas ações que mais caíram, são aquelas que mais vão se valorizar. O que aconteceu com a UISA aqui é a super exceção. A ação que subiu 130% em um ano, cai 37% no ano seguinte, como a gente viu. Agora, vocês devem estar se perguntando, quais seriam aquelas mais indicadas para 2021? E aí a gente pode pegar aquelas que mais subiram. A gente tem aqui no índice de dividendos, CSN, Bradespar, Unipar, Clabin e Transmissão Paulista. E vocês vão ver que nesses primeiros dias elas já começaram muito bem. A gente vai pegar aqui no índice de Small Caps, Taurus, PetroRio, Usiminas, Unipar e Marfrig. Vocês também vão ver que elas já começaram bem. E aqui a gente vai para as que mais subiram de 2020, que seriam mais indicadas para 2021. Olha só, CSN, WEG, PetroRio, Magazine Luiza e Bradespar. Quer dizer, daqui, se eu não me engano, estou tentando pegar de cabeça aqui, quatro delas estão subindo nesse ano. Acredito que a Magazine Luiza ainda esteja em queda em 2021. Então, a tendência de uma ação ruim virar uma ação boa é mais difícil do que aquela que é boa continuar boa. Por isso que muitas pessoas preferem investir apenas nas ações boas. Por isso que muitas pessoas preferem investir apenas em empresas lucrativas. Agora, lá dentro do nosso programa, do treinamento de crescimento patrimonial, você vai conseguir ver os pontos de inflexão. que a gente vai pegar empresas em turnaround. Empresas que eram ruins e estão começando a ficar boas. E é esse o grande ponto que a gente consegue fazer com que a gente pegue essas ações antes do tempo. Se você pegar aí, a Vale ninguém acreditava, a PetroRio ninguém acreditava lá atrás em 2017. E outras que a gente mostrou também. Assim como Magazine Luiza seria em 2015 e 2016. A gente ainda não tinha a nossa research aberta, mas ela deu lá a inflexão que a gente gosta também. Então, esse é o grande ponto. Então, por isso que eu falo de novo para vocês. Não deixem de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Mas também de se inscrever no desafio do crescimento patrimonial. que vocês vão ver três vídeos gratuitos mostrando um pouquinho desse racional. Claro que em três vídeos a gente não vai conseguir esgotar o assunto. Mas pelo menos um pouco vocês vão entender. Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau.